Olá Brasil, casos de ataques cibernéticos não param de aparecer no noticiário e custaram muito as empresas em 2021, o maior custo em 17 anos. Para proteger os locais de trabalho, documentos, aplicativos, recursos dessas ameaças, cada vez mais as empresas investem em medidas de segurança cibernética. E é por isso que o mercado global de segurança cibernética é fundamental e não para de crescer. O setor pode mais que dobrar de tamanho e valorizar para gigantescos 370 bilhões de dólares em 2028. Lá vai Torinho! Lá vai Torinho!